Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha de batizado Você vai pegar esse moldezinho da chupetinha, eu vou deixar na descrição do vídeo e vai passar para um EVA Eu vou utilizar 3 cores de EVA, então eu vou ir por pedacinho, tá vendo? São 3 pedaços da chupetinha e vou fazer em 3 cores Eu vou usar o azul marinho nessa parte de baixo da chupetinha Mas você pode utilizar a cor que você quiser Aí depois que estiver prontinho, você vai cortar, aí vai ficar dessa forma aqui Nessa outra parte aqui, em cima da chupetinha, eu vou utilizar um EVA prata E ele é purpurinado, um EVA brilhoso, né? E aí você corta também E a parte de cima eu vou utilizar um EVA cor de pele Aí vocês podem utilizar a laranja, amarelo, a cor que vocês desejarem Que com certeza vai ficar muito lindo Aí você passa pro EVA e corta também Aí depois de cortado vai ficar assim, ó Tudo direitinho, bem bonitinho, bem fácil de fazer Que é uma lembrancinha muito fácil, gente Aí você vai pegar os 3 e vai começar a colar um em cima do outro Dessa forma que eu vou fazer aí no vídeo Depois de colado, você vai pegar tinta E vai fazer uma forma, tipo uma meia lua aqui em cima Nessa parte aqui, pra dar um charmezinho na chupetinha, né gente? E vai pintar ela, essa parte aqui de cima Mas vocês podem usar a EVA também Você pode fazer uma meia lua do EVA E colar aqui em cima que também fica super legal, tá bom, gente? E tá aí, gente Olha que lembrancinha linda que ficou Super fácil de fazer, não é? Eu gostei muito Achei muito fácil Olha como é que fica bem bonitinha Bem simples e bonita Na parte de trás aqui Você pode colocar imã de geladeira também Que fica super legal Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Compartilhe em suas redes sociais Beijocas Tchau, tchau E aí Tchau, tchau